A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 21 a 35 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado porém caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros Que ele devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves O companheiro caindo aos seus pés suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Uma das dimensões importantes da quaresma que estamos vivendo É que nós busquemos o perdão de Deus, a reconciliação A prática do sacramento da penitência é fundamental Somos convidados a buscá-lo Com toda a confiança, com sinceridade Com a certeza do perdão de Deus Mas temos também o outro lado da dimensão do perdão Porque a nossa dívida com Deus Pelos nossos pecados É imensa E as eventuais dívidas das pessoas conosco Ouvimos o Evangelho Que nos fala de uma pessoa Que tinha uma dívida pequena Com um outro empregado E se fala do Senhor O dono E aqui é a figura de Deus Ao qual a pessoa devia Uma imensa fortuna É desproporcional O tanto que eu devo perdoar O tanto que eu tenho que ter misericórdia com os outros E a imensidão da misericórdia de Deus A nosso respeito É bom aproveitar esses dias da quaresma Para um aprendizado Dessa dimensão do perdão e da misericórdia É palavra de vida eterna O que é que eu tenho que ter misericórdia